o Eduardo tá remoendo aqui 911 pode ser ultrapassada mas não vejo a hora da minha AMD 2 380 chegar, paixão à primeira vista a AMD 2 qual que é a AMD 2? é a GC né então, mas não tem a AMD 1? na Embel tudo é a AMD modelo 1, 2 ou 3 né Wagner Fontana já tá explicando que a AMD 1 é a grande capacidade e a AMD 1N é a monofilar muito bem, mas o nosso amigo que falou o Eduardo falou da AMD 2, Wagner qual que é a diferença da AMD 1 pra AMD 2? o Eduardo tá explicando aqui, a G a Embel 380, a AMD 2 ela tem trilho, então ela é a modelo tática é isso? e a AMD 3 é que tem o ADC então? puta, pelo amor de Deus cara, não fala isso que dá azar pra caramba falar de ADC, não dá não? eu não gosto pelo amor de Deus eu só conheço uma pessoa que tinha uma Embel com ADC sabe quem que é? Danilo Gloqueiro de 40 ele tinha uma Embel 380 com ADC aí ele usava um argumento assim ele falava assim ah, tudo que você puder usar para aumentar a segurança é bom, né? o Landinho tá dizendo aqui o MD 2 é 5 polegadas MD 1 3 se eu não estou enganado eu acho que você está enganado o Landinho de 5 polegadas é a LX e a MD 1 ela tem 4 e uns quebrados aí o Rodrigo explicando aqui MD 2 380 o Cano é Bull ele corrigiu 380 aqui depois